Música E aí pessoal, vamos aí para mais uma aula do nosso curso de física, a 66ª aula. E o assunto de hoje será sistema conservativo, pêndulo simples. Antes de começar essa aula, vou pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Se gostarem dessa aula aqui, cliquem lá em gostei e acionem as notificações clicando no sininho que fica no canto superior direito. Essa aula também corresponde a um exercício, a parte teórica está na aula 63 de energia mecânica. Então você que está chegando no nosso canal pela primeira vez, Esse exercício se refere à aula de número 63, a parte teórica está lá na aula 63 de energia mecânica. Tá ok? Quando formos resolver um exercício de um sistema conservativo, considerando um pêndulo simples, usamos o princípio da conservação da energia mecânica e ignoramos a resistência do ar. Então vamos lá para o exercício. Aqui um exercício da Unirio, do Rio de Janeiro. Uma pequena esfera de massa m igual a 0,10 kg, oscila num plano vertical, presa a um fio inextensível. Ou seja, nós desconsideramos a massa do fio. Ao passar pelo ponto mais baixo da sua trajetória, sua velocidade tem módulo v igual a 4 m por segundo. Desprezando-se os atritos e considerando a aceleração da gravidade local, com módulo g igual a 10 m por segundo, determine a máxima altura alcançada pela esfera em seu movimento, considerando nula a altura do ponto mais baixo da trajetória. Então, eu fiz um esqueminha do exercício. Esse exercício não tem figura, mas eu fiz um esqueminha para vocês aí. Aqui está o nosso pêndulo, com a esfera na ponta. Ele está fazendo um movimento pendular. Que é este movimento aqui, de balanço. Você já deve ter visto num relógio, que tem um pêndulo, que ele faz esse movimento aqui. Da direita para a esquerda, e da esquerda para a direita, constantemente. No ponto mais baixo, que a esfera atinge, a velocidade é igual a 4 m por segundo. Aqui ele tem energia cinética máxima. Quando o pêndulo atingir esse ponto aqui, ele para instantaneamente, e aqui a velocidade é igual a zero. E nesse ponto aqui, ele tem energia potencial. E pelo princípio da conservação da energia mecânica, nós teremos que a energia cinética será igual à energia potencial. Então, energia cinética é igual à energia potencial. É bem semelhante ao exercício que a gente fez na aula passada. Então, a energia cinética é igual a m vezes v ao quadrado sobre 2, que é igual a m vezes g vezes h, que é energia potencial. O exercício nos dá que v é igual a 4 m por segundo, e que g é igual a 10 m por segundo ao quadrado. Ele também nos dá massa, mas não precisa colocar massa aqui, como a gente vai ver mais adiante. Aí, fazendo a substituição, m vezes 4 m por segundo, vai ficar ao quadrado, sobre 2. m vezes 10, vezes m vezes 10 m por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade, vezes h. A massa nós vamos simplificar, m com esse m, simplificado. 4 m por segundo ao quadrado vai ser 16 m² sobre s², dividido por 2, que é igual a 10 m sobre segundo ao quadrado, vezes h. 16 dividido por 2 dá 8. 1 m por quadrado eu simplifico com 1 m, sobra 1 m aqui. E o s² eu simplifico com esse s², ele desaparece. Vai ficar 8 m igual a 10 vezes h. Isolando o h, h é igual a 8 m sobre 10, que vai nos dar 0,8 m. Portanto, que é a altura que o pêndulo atinge quando está nesse ponto aqui. Está ok, pessoal? Até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho